Música Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar E eu não posso te explicar Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além Com esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Jesus sim vem, os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição e do sepulcro Em breve se levantarão, dai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Jesus sim vem, Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços, tu astutos do fador, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Jesus sim vem, sem terna adoração, daremos nós, ao rei de coração Ao grande autor, da nossa eterna salvação, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar Nós aguardamos, Jesus ainda, quer a luz da manhã raiar No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idade, a Deus e de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eterno vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito do céu Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades, a Deus e de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar E irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades, a Deus e de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Onde que nos comprou Onde que nos comprou E agora nos convida a cear Onde que nos comprou Onde que nos comprou Onde que nos comprou Onde que nos comprou A Jesus multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem serar Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida sem a vir Vem será o Mestre, chama, vem será Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem será o Mestre, chama, vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá será Lá no céu irá será Em santa luz Vem será o Mestre, chama, vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem será Vem será Vem será Vem será o Mestre, chama, vem será Vem será o Mestre, chama, vem será o Mestre, chama, amém Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz, por ferida sobre a Ti Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu espírito, revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, me cả Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para Teus filhos, Pai, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e confirmou o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade e a Tua santa grecia. Deixa-me, deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, cantar alegremente e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante, baixou. Esta cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz. Nesta cruz, padeceu, e por mim já morreu. Meu Jesus, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Te por uma coroa trocar. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar, uma parte da glória em de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz. 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 Eu amo a mensagem do que zero cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Deagante os tempos de frente. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Quando ele morre. Gostoún PDF da cruz. A mensagem da cruz. Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia E sangue expia a dor Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grande favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Plena paz e santo bozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu crio em ti, ó meu Deus Pois eu crio em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao Seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra Nesse tempo, céu e terra Onde ser a mesma creio Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Morri na cruz por Ti Morri, morri pra Te Morri pra Te livrar Morri pra Te livrar Meu sangue ali Verdi Posso te salvar Morri, morri na cruz por Ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Vivi assim por ti Em dor, em desabor E tudo fiz aqui Pra ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Sofri na cruz por ti Afim de te salvar A vida consegui Que tu irás gozar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Eu trouxe a salvação Dos altos céus É certo o meu perdão É grande o meu amor Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Oh, mestre, o mar se revolta As sombra, morri na cruz por ti As sombras nos dão favor O céu se reveste de trevas Não temos, morri na cruz por ti 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 As sombras atendem ao meu mandar Se cegar, se cegar Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Das águas não podem anau tragar Que leva ao Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Com voço estou para vos salvar Se sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh, peço, te vem banir Que ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair Pereço sem ti, oh meu Mestre Vem logo, vem me acudir As sombras atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Das águas não podem anau tragar Que leva ao Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar E o meu coração E o meu coração goza a calma Que não poderá afindar Nunca comigo, oh meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao cor do destino meu As sombras atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anau tragar Que leva ao Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se me sossegai Se me sossegai Se me sossegai Se me sossegai Glória a Deus Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu Cujo trono é o céu Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo Eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glória ao seu amor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos glórias ao Santo Espírito Demos glórias ao Santo Espírito Porcrates, por seu dom Por sua graça tão imensa Por sua graça tão imensa Glórias em mim Glórias em mim Ele é bom Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Amém. 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 Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelo céu. Cantando vamos combater, hoje o pecado em seu poder. A batalha grande está o ar, a vitória vem o ar. Para de fogos treinar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis, é um bom capitão. Alguém recantando ao pé, como o galardão. Deus vai o escudo sem dar fé, pois a peleja tua é. Mas a promessa temos nós, e jamais lutarmos sós. A sorte é do mar não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Quando todos os que são fiéis, é um bom capitão. Onde é sempre o nome é, como o galardão. Se alguém cansado se encontrar, sei que você para pelejar. O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar. O nome é Senhor avançar, e nos vai sermos cantar. E da salvação falar, ao nosso Senhor levar. também para sempre descansar. Pegar o tempo, a vitória feita não fica um bom capitão. Onde é sempre o nome é, como o galardão. Onde é sempre o nome é, como o galardão. Meu Brasil, nação gigante e muito sublime Creio ver-te muito breve e bem maior Combatendo a iniquidade, o vício e o crime Redimida aos pés de Cristo, o Salvador Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Depelar a excluidão, minha alma anseia Do teu meio onde o Evangelho prega a paz Espalhando livros santos a mão cheias A vitória, meu Brasil, alcançarás Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas Nem as glórias que oferece o mundo viu Dá que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus, meu Brasil Na coroa de Jesus, meu Brasil Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Deus prometeu com certeza Chuvas de graça Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Vaze os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de amor Manda-nos chuvas de amor Ponte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Que sempre que graça nos Andeifarca Água sairá Viva, mandará Da ponte que abriu, o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nelas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos Que águas vivas não podem conter Água sairá, viva manará Da ponte que abriu, o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a fonte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro E para a ponte que abriu, o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh, aleluia ao bom Pai Supremo E pela ponte de milhares venham, sempre sairá Pelas bênçãos que a todos quer dar Viva manará, viva manará Na ponte que abriu, o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Só um glorioso cristão é pensar-lhes Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Há verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá Que a terra encherá de meu lar É Jesus É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Não almejas viver, ó amigo Não almejas viver, ó amigo Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre, sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre, sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábios, Jeová Falem só do Teu amor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu amor, ó Salvador Faz o Teu amor, Salvador Hoje habita no meu ser Enche o Teu amor, amor, carnesim A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, sim Emong no Teu sangue puro, carnesim Além do céu azul Foi Jesus preparar Larga dar a quem A vitória alcançar Por ele conseguir A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Bem sei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Além Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Salém Salém Amém 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 Jesus me salvou com seu precioso sangue. Jesus me comprou com seu precioso sangue. Com seu poder já me curou. O meu pecado já cravou na cruz. Jesus pra sempre me salvou. Jesus me salvou com seu precioso sangue. Jesus me comprou com seu precioso sangue. Com seu poder já me curou. O meu pecado já cravou na cruz. Jesus pra sempre me salvou. O meu pecado já cravou na cruz. 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 E atributemos ao nosso Salvador Mil louvores em poemos E ao bom Consolador, honra e louvor Temos também honra à trindade para sempre Amém Minha pátria para Cristo Eis a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar pesado, lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus te excelsa a graça Que dispense o seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero, pois, com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer o evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente brasileira Longe vá temor servir Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Avançai fiéis soldados Contra as hostes infernais Avançai fiéis soldados Que guerra pratos Homens de Gideão Seja Deste mundo A ilusão O terror da própria morte Não nos turma o coração Torna Deus o fraco forte E o sangue do cordeiro Nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Rei de vencer Com Jesus o verdadeiro Rei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados A seguir o pavilhão Rei luna frente arborado Por Jesus nosso capitão Escutamos o clamor Dos que foram abatidos Vamos logo Sem temor Em socorro dos feridos Pelo sangue do cordeiro Nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Rei de vencer Com Jesus o verdadeiro Rei de vencer Pelo seu poder Pelo seu poder Avançai fiéis soldados Sempre fortes a lutar E os povos escravizados E que avante a libertar Manda Cristo avançar A vanguarda dos feridos A vanguarda dos feridos Calardão Vai coroar Rei de vencer Rei de vencer Com Jesus o verdadeiro Rei de vencer Rei de vencer Pelo seu poder Que outro bem Ansioso Buscarei Bem melhor Que Jesus Não acharei Nele só para sempre Nele só para sempre Hei de estar E de coração Amar Outro bem Outro bem Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo Neste mundo Enganador Só Jesus Jesus Só Jesus Jesus Rei meu E fiel Senhor A vaidade do mundo Acabará Tudo aqui A seu tempo O fim dará Para sempre E somente Há de durar Quem na luz De Cristo Andar Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo Enganador Só Jesus Jesus Só Jesus Jesus Rei meu E fiel Senhor Entre os homens Não buscarei a luz Não mais vivo Mas vive em mim Jesus Sua graça é bastante Para mim Não terá no céu Mas fim Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Está Jesus Nem só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo Enganador Só Jesus Jesus Só Jesus Jesus Rei meu E fiel Senhor Por nossa pátria Oramos A ti Supremo Deus Do nosso lar Clamamos A ti Ó Rei do céu Bendice a vida Pastoril Governo O brilho Senhoril Modera A vida Mercantil Deus Salve A pátria Da pátria Que nos deste Desvia E tua Desgraças Fome Pestes Perfídeas Sede Sabe Sustenta A ordem Nacional O bom governo Imparcial E dai-nos Graça Divinal Deus Salve A pátria Dá-nos Real Civismo Fiel Constante Aldar Morre O Cristianismo Do Príncipe Da Paz Da Pátria Afasta Cres As Vãs Derrama A bênção Os Temporas Com Imensão Doutrinas Sãs Deus Salve A Pátria A Tua Igreja Inflama Conselho E Terno Amor Seja O Seu Programa Cumprido E Convidou Então Salvos De Jesus Lutando Firmes Pela Cruz Que Fundirão De Cristo A Luz Por Toda Pátria Pátria D Pátria Do Terno Do Pátria Para Jumbo 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 O dia a chão. O dia a chão. O dia a chão. O dia a chão. O dia a chão.